Tá gravando já? Então vamos lá, de novo. Ir pra um evento significa duas coisas. Primeiro, conhecer pessoas. Ter a oportunidade de conhecer pessoas. O mundo pode ser super digital, mas ainda é super válido aquele contato humano, quando você pode olhar no olho de uma pessoa e conhecê-la um pouco melhor. E o segundo é a pausa. A gente sabe que tá cheio de informação por aí, mas a rotina mata a gente. A gente não consegue, às vezes, parar pra discutir, parar pra absorver informação. Então você ir pra um evento, é você sair da tua rotina e abrir a sua cabeça. Toca a cabeça aberta pra conhecer pessoas novas e pra, de certa forma, absorver. Tá mais permeável pra absorver um conteúdo bacana. A minha primeira dica é um evento que, provavelmente, você já escutou, já deve ter ouvido falar. O nome é até meio estranho, que é o South by Southwest, ou SXSW. E esse evento, ele virou uma coisa que tá super em evidência aqui pra quem trabalha com comunicação no Brasil, por motivos simples. Ele é a maior comunidade de empresas de tecnologia, de startups, misturada com quem trabalha com criatividade e com comunicação. Tentando entender como é que esses mundos de startups e tecnologia estão colidindo com quem trabalha com propaganda. É imperdível, mesmo que você não for pra lá, você pode acompanhar o Twitter ou o Facebook, que uma série de hashtags circulam durante essa semana e muito conteúdo rola por lá. Hyper Island. Você já deve ter ouvido falar desses caras que estão crescendo muito. E o legal da Hyper é que, basicamente, eles estão fazendo uma ponte entre a transição do mundo analógico pro mundo digital, o que mudou, e você aprende nesse curso, que é um curso que leva três dias pra acontecer, fazendo. Ou seja, você não vai simplesmente ir lá sentar pra ouvir alguém falando sobre o mundo digital, isso, o mundo digital, aquilo, o que mudou. Você vai sentar e vai fazer, fazer um exercício, vai colocar sobre perspectiva a sua carreira e sobre perspectiva do seu negócio. Então é uma experiência imperdível e que você consegue fazer aqui no Brasil. Eu queria falar também sobre um evento super bacana, que na verdade não é um evento, ele é um treinamento, ele é um curso, ele acontece na Califórnia, chama Singularity University, é uma universidade nova, ela tem menos de dez anos e ela se formou hoje como a principal indutora de inovação, ou seja, é uma faculdade que tem como tema a inovação. A inovação baseada na disrupção, ou seja, nas mudanças abruptas que a gente tá vendo no mundo por causa da tecnologia digital. Hoje se fala muito que grandes marcas se constroem não só com uma boa awareness, com uma boa frequência, com uma boa mensagem, mas também com aquela experiência que aquela marca proporciona. Então já é um evento que nasceu nos Estados Unidos pra simplesmente ajudar a dividir com profissionais como construir uma boa experiência e que diferenciar uma boa experiência gera no resultado de uma marca, de uma marca ser cada vez mais forte e gerar cada vez mais resultado. Ele é em maio, acontece nos Estados Unidos e ele também tem um formato interativo. Você vai pra lá e você vai num dia ver alguns palestrantes e no dia seguinte você vai pra lugares diferentes de Nova York e pra viver na prática marcas que estão fazendo isso no dia a dia. O último evento que eu queria falar com vocês, que é um evento também desconhecido aqui da maior parte dos publicitários brasileiros, chama Pop Tech. É um evento que também acontece nos Estados Unidos há muitos anos, ele é sempre no mês de outubro e ele é um evento que funciona muito no formato dos TEDs, desses eventos onde diferentes áreas de conhecimento se alinham junto pra propor novas soluções. Soluções que podem ser de negócios ou soluções pras pessoas. Normalmente são ciências exatas e humanas que não funcionavam juntos, isso integrado cada vez é mais um formato bacana de se aprender e o Pop Tech é um dos eventos primeiros que fez isso. Ele já está na 19ª edição, esse ano vai ser a 20ª edição e também vale a pena consultar o site deles porque tem muito conteúdo disponível das edições anteriores. Acho que nós vamos aproveitar.